Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos 1 a 5 e versículo 10 Naquela hora os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse em verdade vos digo Se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus Quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe Não desprezeis nenhum destes pequeninos Pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm se cessar a face do meu Pai que está nos céus Querido irmão e irmã, quantas vezes nós rezamos Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador Nós pedimos a proteção do anjo da guarda A presença dos anjos da guarda que nos foram dados é sinal do amor pessoal de Deus para cada um de nós Hoje é o dia dos anjos da guarda O dia de nós experimentarmos essa devoção tão carinhosa e tão bonita Que já aprendemos desde pequenos Em nossas casas nós experimentamos a alegria de participar da devoção carinhosa aos anjos da guarda Nós temos essa satisfação e este gosto E a igreja professa a partir daquilo que está na Sagrada Escritura A garantia que os anjos nos acompanham Proteção, proteção, ajuda para que não caiamos no pecado Para que pratiquemos a virtude E a palavra que ouvimos agora Nos coloca a beleza da presença dos anjos da guarda E põe em relevo as crianças Os anjos das crianças contemplam a face do Pai que está nos céus Daí o cuidado, a atenção, o respeito, a dedicação Com que nós somos chamados a tomar conta, respeitar, valorizar Introduzir na vida da igreja, ter carinho com as nossas crianças A vida de cada uma delas, a santidade de cada uma delas, o valor moral de cada uma das crianças É fundamental para nós compreendermos a nossa vida e o plano de Deus Que o próprio Senhor abra o nosso coração e que o seu Espírito nos inspire Essa maior docilidade ao carinho que Deus tem para conosco Quando nos envia o anjo da guarda para cuidar de cada um É a palavra de vida eterna